Música Ha, turma, hoje há convite do amigo André, estou aqui no Iguatemi para andar de kart, é, vamos dar uma... Volta de kart, vamos ver como é que é essa pista aqui, vamos ver se o André anda né, vamos ver André, quero ver tu acelerar hein, é, está com a turma lá, com os amigos também, e vai ser bacana, não conheço isso aqui, mas acho que vai ser legal, bem, bem maior do que eu imaginava. Música Não aperte os pedais ao mesmo tempo. Mantenha sempre os braços retos. No sinal vermelho, parem ao fundo da pista, antes da entrada da reta. Serão chamados para a formação do grid os melhores tempos de acordo com a classificação. Quando o grid estiver formado, largada no sinal verde. Música 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 Cara, porque é a primeira corrida, mas depois tu vai ver Tu me deu um totô na traseira aí Tu tá piscando? Eu não posso te sentir, não estou a fã ou despedida? Eu me despedido, eu me despedido Eu me despedido, eu me despedido Eu me despedido, eu me despedido Eu vou te dar o que eu estou a fã Eu vou te dar o que eu sei Se você é tudo, eu sei A Crição, despedida E como a guarda é grátis Ela vai, ela vai, ela vai, ela vai Ela vai, ela vai e eu não entendi I don't know anything about anything I don't know anything about anything Como大, Eu veia, ela vai A alegria ... Eu veia, eu me despedido Aunque eu aadvido hindтуitz Samuels Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Legendas por TIAGO ANDERSON